Moça Bonita O que me assina é o brilho puro da fé Ou se é brilho feminino ou se é brilho de mulher Moça Bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é ou por imaginação Pra saber se você me dê esse beijo assassino Seus braços de mulher Moça Bonita Moça Bonita O seu corpo cheira A botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagino desatino É um cheiro de café Ou se é cheiro feminino Ou se é cheiro de mulher Moça Bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagine minha sina É um brilho puro da fé Ou se é brilho feminino Ou se é brilho de mulher Moça Bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber se você me dê esse beijo assassino Nos seus braços de mulher